Pera da bolsa, o senhor vai no posto só pra arrumar o carro rapidão, que o NPC batu o dedo no carro todo. Que isso é eu? Ele ficou falando longe, tá ligado? Não é o que ele tá falando. É o que ele tá falando. Eu fiquei pensando assim, nossa, senhor, ele tá falando longe do produção. NPC batu o dedo no carro todo. Que isso é eu? Tô tranquilo. Encontro com o que aqui é a casa. Vou descansar já. Tô com a minha comida já. Agora tudo ok. Tô certinho aí do carro. Não sei se eu passei isso naquele posto. Ah, acho que eu tenho gasosa. Acho que eu consigo. Ah, eu vim dizer que não tem o mais barato. Hum, eu passei lá então. Deixa eu ver se eu tô trancado aqui. Bom. Vou pegar o carro e o empurrungamento aqui é o seguinte. Eu nem testei o GTA assim, mas... Vou testar isso com esse carro aqui. Vou ver se ele não destruiu o carro, né? Se ele não morreu, eu tô caindo no barranco também. E... Como tá o carro dele, mano? Levanta até umas peças aqui que sobrou. Vou ver se ele quer comprar, que eu esqueci, mano. E testar essa BM aqui. Essa BM aqui... O bicho tá animal. O bicho tá muito top. Descensei, mas eu tô com sono ainda. Hum, deixa eu ver aqui na... Deixa eu lembrar pra uma loção que tinha lá pra mim comprar. Tem que comprar óleo pro carro. Acho que eu compro aqui na cidade mesmo. Tem que comprar combustível. Tem que comprar uma graxa lá pra casa. Tem que passar no mercado. Acho que é mentira. Senão não tinha caminhão o vídeo inteiro pra cá. Foi verdade. Sei lá. Eu sei que eu quero... Divertir hoje na estrada. Vou testar, baby. Ou, nem aí, falta criança agora. Nossa. A estrada é nossa, moleque. Sei lá, nossa. Nossa. Ó, louco. Ó, turbão. Bem que esse carro aqui eu pesquisei no Google. E esse motor aqui é diferente mesmo, hein. Caramba. Nem se fala. Muito diferente. Bom, vou dar uma paradinha aqui e já vou... Uma paradinha aqui, será? Ah, vou direto. Não tem nenhum problema. Nossa, muito bom, hein. Acho que valeu a pena parar ali, né. Nossa, esse pastel... Muito bom. Olha a hora que pega a estrada. Vamos lá, acho que não tem mais ninguém. E aí, tem a placa que escorrega o carro, hein. Será que é perigoso mesmo, será? Meu Deus. O cara foi do nada, tomou um susto. Ih. Tem viatura ali. Ih. Acabaria, acabaria de militar. Ih, se ganha ela. Ih. Encostar aqui. Acho que quer que eu encoste. Esse aqui. Ixi. Não vem problema, meu Deus. Oi, tudo bem? Tudo? Posso ajudar? Poderia sim. Passa o documento da sua biatura... Do seu carro. Meu carro? Do seu documento, por favor. É. Tá, vou pegar aqui no... Painel aqui. O senhor também, por favor, poderia descer do veículo? Sim, eu vou... Sim, eu vou descer aqui. Não, sem problema, eu vou descer aqui. Só vou pegar aqui. Pronto, peguei. Ai. Onde eu posso ficar? Posso ficar aqui? Ô, capitão, deixa eu... Posso ficar aqui. Eu quero puxar a placa dele aqui, beleza? Beleza. Vou dar... Deixa eu puxar aqui no sistema aqui. Então, mas e o... E os documentos aqui, como é que faz? Pode entregar pro... Pro capitão aí. Tá. Olhei tudo aqui, ó. Olhei tudo aqui, Marcos. Não encontrei nada aqui, né? Eu puxei a placa aqui. Deu pra ver no sistema que o senhor tem duas multas que ainda não foram pagas. Duas multas? Não, mas... Eu comprei esse carro antes de ser uma multa, mas... É, acho que tá vendo o histórico do carro antigo. É, você tá com o do outro dono. Lá no sistema ainda tá constado que o senhor tem duas multas que não foram pagas. Não, mas é do antigo dono. É do antigo dono, documento do... Só pegar aqui a identidade dele. Me dá sua identidade aí. Tá aqui, ó. Só pra... Me peça aqui a identidade dele. Peraí, peraí. Deixa eu só olhar. Não, mas pode ser pra ele a identidade do documento do carro. Tá na mão dele. É Israel. Israel Gomes. É, isso mesmo. Deixa eu comprovar aqui. Nasceu em quanto? Ah, nasceu em 2019. Ah, tá. Dá pra ver aqui que a multa é de identidade. É. Isso mesmo? Ô, Marcos. A gente vai levar ele lá pra... Pra DP mais próximo? Não, eu acho que não. Eu acho que não vai ter necessidade disso, entendeu? Então eu vou liberar ele aqui. Não, mas o documento... Não, mas o documento... Tudo certo? Mas é as multas lá. A multa? Você vai pagar. Mas seu amigo tá falando ali, ó. Até amanhã. Até amanhã. Bom, senhores. Tem algum problema aí, senhor? Tem dois mil reais. Se não pagar, a gente vai te... Tem que pegar a pena e deixar o carro. Nós estamos terminando uma abordagem, senhor. Certeza. Absoluta. Pode ficar tranquilo. Ele tá com controle aqui. Mas é problema que é do exército? Vou te liberar. Até amanhã aqui no meu celular aqui, no aplicativo aqui, se não cair as duas multas que você vai pagar, eu vou ter que levar você pra delegacia e seu carro vai ser prendido. Então beleza, eu pago lá. Mas isso é do antigo dono, tá? Eu vou ver se eu consigo pagar, que eu não tenho mais documento antigo do carro, só tenho do meu documento mesmo. Porque tipo assim, você é antigo dono, só que tá aí seu nome, entendeu? É então, só que quando eu fui lá, deu baixo. Vamos deixar ele ir. Então o senhor tá liberado aí, pode seguir viagem aí. Certo. Certo. Obrigado, hein? De nada. Cuidado, hein? Ah, tranquilo. Obrigado. Vamos, capitão. Vamos. Acho que eu posso ir. Acho que eu vou ir embora, meu Deus do céu. Vamos lá na DP mais próxima, né? Ih. Ih, caramba. Ficou um negócio aqui dentro. Ih, que isso aqui? Tá algum rádio aqui. Peraí, deixa eu encostar aqui. Ô, Marcos. Vixe, logo um rádio aqui, vai. Ih, acho que é dos policiais pegar aqui. Ih, o cara tá ali, acho que é do exército. Eu tô ouvindo logo o sinal do rádio. É, sinal do rádio policial mesmo, caramba. Vixe. Deixa eu falar pra cá, pra cá, aqui. Aí. Acho que isso aqui é um cara do exército. Opa. Tudo bom? Tudo. Então, as policial ali me deu uma abordagem e deixaram um equipamento aqui deles, parece que é um rádio. Aí eu vi a voz deles. Porque a gente tem um negócio de transmissor que às vezes ele, só pra confundir o rádio. Ah, então. Então, ela tá passando aqui, ó. Eu vou pegar pro senhor aqui, ó. Beleza. Você não tem nada ilícito, não, né? Não. Você vai saber mesmo. Não. O único problema que eles falaram e que eu não entendi é que quando eu comprei o carro, tava com multa, mas do antigo dono. Aí eu comprei as multas, acabou e tá falando que tá no meu nome, sendo que não tem mais a multa. E como é que eu vou pagar isso aí, o senhor sabe? Não. É que acontece assim, ó. A multa vai para o seu carro e pela identidade. Só que se você já trocou de carro, a multa fica na sua identidade. Então, você pode pagar, tipo, só pela sua identidade mesmo. Tipo, meio que você tá com o nome surjo na sua carteira, entendeu? Vixe. Na sua documentação. Aí você vai lá, é que nem carteira de motorista, sabe? Sim. Ah, então me passaram a perna, então. Porque eu... Quando eu fui documentar o carro lá, você falou, pode ficar tranquilo que é tudo pago já. Isso aí morre. Fica só no nome do antigo dono. Então eu pago lá. Ah, então tá certo. Eu tomou um susto, eu pensei que ia passar a perna de novo em mim. Então tá tudo certo, é... Onde eu posso pagar mesmo? No distrito policial ou no cartório mesmo? Qual lugar eu posso pagar? É lá na prefeitura. Na prefeitura. Tá, então depois eu passo na prefeitura. Entrou certinho, então posso ficar tranquilo. Não tá certo, eu vou lá com essa viagem. Obrigado, desculpa até o senhor. Ah, sem problema, é que eu tô rondando. Ah, sim. Então, muito obrigado. Até mais. De nada. Até mais, cuidado, hein. Tranquilo. Deixa eu passar aqui. Nossa, tem lugar quente, meu Deus. Deixa eu correr aqui, senão... Vou acabar morrendo aqui de calor. Só por Deus mesmo. Cada coisa que eu acho. Agora não tem mais nada. Graças a Deus. Uff.